E aqui é 3x1. Peço desculpas aos torcedores do Fluxo aí, que eu gosto bastante da galera, assim como o meu coach gosta. Eu gosto. Você gosta, né? Porque aqui acabou. Ah, e a gente tá com esse Thiangu, estamos bem treinados com ele no top, coach? Fala que sim. Desistiu, velho? Não tô entendendo esses caras. Ah, eu já... Cara, se eu começar a falar, eu vou ser cancelada já. O coach quer aplicar o mestre sombrerismo? Não é composição pra isso, irmão. Beleza, você não quer ganhar as primeiras eliminações no começo do jogo, porque ainda tem muita coisa pra recuperar, mas não tem nada de criação diferente, né? Os dois times, eles vão esperar dragão nascer. Aí vai eu tentar fazer dragão. O Fex o quê? O que ele fez? Aí vai ver que o time tá dominando dragão, vai falar assim, ah, beleza, então deixa aí. Não teve tentativa de roubo, não teve tentativa de dive, de engage. Isso aí vai ficando um pouco mais um jogo morno, né? Um jogo de acordos de cavalheiros, que daqui a pouco eles vão acabar vendo uma oportunidade pra um time, aí vai ter a treta e acaba o jogo. Então, não vou te ligar ao máximo. Tá confortável aqui de gong, hein? Tô sentindo que ele tá... Eita, né? E agora o Cush conseguindo acertar ultimate, mas ainda assim... Pô, aqui a gente meteu um flex... Um draft triple flex, quase, né? Double flex, né? No começo de jogo, ninguém dá dano, ninguém incomoda, ninguém consegue encher o saco, mas olha o Tempest. O Tempest tá tendo. O Tempest tá tendo, coach. E o Marley tá andando pra frente, velho. Meu Deus, deixa o rock pra gente. Deixa o rock pra gente, o Marley. Ó. Não, 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 guys. Ó o Ellie, ó o Ellie, ó o Ellie. Faz o Vapo indo pra casa. Faz o Vapo indo pra casa. Quer dizer, não vai pra casa não, viu? Lux, vocês vão ter aí jogos na Lauer ainda. Lembrei agora. Aliás, eu tô torcendo pro Flux, tá? O coach lançou do Maiane com o Baden Tank. Agora ela quer ver Tank com o Baden Tank. Gênio. Isso é gênio. Comentário gênio. E verdade, você já dita, coach. O último jogo, eu sei que você vai ver depois com mais calma, a Maiane do Tempest tava on fire, tá? Jogou bem. Jogou bem. Sabe o que falta pro nosso time? Às vezes é só confiança, velho. Porque quando tem confiança, é o cheiro ele deixando pra frente, matando. É o tempo de fazer umas flays que ele não faz. É o ABH dando solado no jungle dos caras o tempo todo. Confiança, pô. Vão pra cima, guys. Vão pra cima, porra. Eu tenho certeza que o meu coach prefere perder com a gente fazendo merda por excesso de atitude do que por excesso de passividade. E possibilitando igual o jogo anterior, é a birrota, escolher um trabalhar aí. E também você tira a proteção do time do fluxo pra tentar fazer qualquer tipo de objetivo. O ABH joga bem nesse jogo aqui. O ABH tá vivendo um sonho aqui, né? Não, não sonho, não. Tem alguns piques chatos, assim. A gong é tão fácil. Não, não tô nem falando assim no jogo, tô falando nessa série. Porque ele só tá jogando com o que ele quer, né? Não, o ABH tá no teu jogo no bolso, literalmente. É o que eu falo, às vezes a gente precisa do craque. E um dos craques do time é ele, velho. Se o craque aparece e te dá um jogo, velho, todo mundo fica hypado, tá ligado? Todo mundo cresce, velho. Mesmo no segundo jogo lá, que a gente conseguiu virar no backdoor. Olha, já tá. O Freak nem se importou, não tô entendendo, não. É o que, amigos? Ah, eu não tô entendendo mais nada. É, porque se ela vai lá e for a cara, ela viu o que é que acontece? Mas o comentário está muito alto, está um pouquinho assim. Eu vou, já já sei aqui, já. Valeu, valeu por avisar. Voltei do fera. Bom, o Mitty jogou bem, mano. O Mitty jogou bem. Ele defendeu bem o xerife. Parou, nossa senhora. Que lindo, cara. O Avangar não consegue nem clicar, velho. Caralho, puxou o cara, espinou, levantou. É a superloops, não tem jeito. A torcida fica como? Como que fica a torcida nessa hora? Ela fica assim, tu não tá ouvindo, mas a torcida tá fazendo barulho do caralho aqui, velho. Faz, faz, faz. E a sequência, a sequência é um atrás do outro e não para o canto nunca. Ooooooo. A sua equipe. Ooooooo. 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 A verdade é que o canto jogou três de gelo, né? Também coitado, rapaz, mano. Só baninha mais, não deixa o cara jogar, pô. Bano mais, bano mozzi, não deixa o cara jogar, pô. Muito respeito, né? Isso se chama respeito, coach. Olha só, velho. Eles são calvos, né? Mas então de toquinha, então não... Não sei. Quando morre, vai na toquinha, né? E a resposta do time do Fluxo agora era só... Show de imagens. Qual é o mascote da Loops? O... Black Label. Não é não? Se não for... Não, se não for mais bad, eu pensei, porque eu cheguei lá e... Bom... Confundi, então. Uma boa tarde pra geral. Boa tarde, Suri. Seja bem-vindo. Já chega fazendo L, tá? Chegou no chat agora, já manda um Lzinho aí. Porque a gente está no 1... Pode ser, né? O último jogo das... Que isso? Que último perfeito, não, fera? Pode ser o último jogo dessa série. 2x1 Loops. Se a gente ganhar, acabou. Iremos direto pra semifinais. Calma aí, calma aí. Tapa aí, isso aqui. Tá estranho, esse Fluxo. A gente vai matar essa Charlotte. Nossa, a gente separou legal. Caralho, o Kank já se anotou, mas acho que não chega. Mas o Kank tentou aqui, tá? Elas cobraram bem aqui. No final, quem não podia morrer era a Luna, e ela não morreu ainda. Né? Mais do que isso. Eles estão querendo o jogo ainda, mas perdeu o Blue. O Freaks está demais. O Freaks é muito bom, velho. Show de imagens, velho. Essa skin deixa a lote bonita, aliás. Qual é o nosso time? É a Super Loops ou Lata de Lixo? Esse que está fazendo 2x1. Pra você que é novo aí, se você não está muito acostumado... Foi bom. É Lata de Lixo o nome dele, pô. Ele já chegou fazendo L. Pô, o cara tem o nome de Lata de Lixo. Não vai fazer o L? Tá errado, né? Tem que fazer. Nosso time é a Loops, viu? Pra você que não está acostumado, é assim mesmo. Geralmente é a vitória. O vento. Ô, a BH. Ô, BH. Acabou. Ô, BH, sai... Nossa, sai muito. Ô, louco. O Freaks quer jogo, velho. O tempo vai ser, não, né? Não, não. Nossa, mas ele lutou ainda. Ó, mas eu não estou lutando ainda. Ai, o meu... Ai, o meu... Ai, o meu... Mas que é isso, Kank? Deixa o que choque pra nós. Mas tu acerta todos, Kank. Estamos clicando, estamos clicando. Meu Deus, que time clicante. Isso é um time clicante, coach. Essa fight foi raiva, essa fight aí. Essa é a verdadeira treta. Coach, eu estou sentindo... Você está sentindo esse cheiro? Eu estou sentindo o cheirinho daquela Super Loops do CDR. Nossa, calma aí, calma aí. Tu está sentindo, eu estou sentindo. É o cheirinho, coach. É o cheirinho lá de longe. Está vindo. Você sabe, você está no quarto e você sente o cheiro lá da cozinha. Daquele cheirinho de que está vindo. Você fala assim, hum, está ficando pronto. Eu estou sentindo, coach. Olha só a reunião que está rolando aí. Que festa é essa, cara? O cara pode entrar com oito bonecos no jogo. É isso. O cara entraram com oito bonecos no jogo, velho. É a do Fera, né? Que é em parceria com o tigre e o jogo. Quase não, mas dá para você se eliminar ninguém. Se a gente vai lembrar aí. Você morrer também, dá para fazer isso. Mas aí tem dez minutos de jogo agora, mais dragões surgindo. Cara, o Avangar... Lil Bay, né? Lil Bay não, Lee Bay, né? No caso, é Lil Bay. É Lil Bay, é perfeito, Lil Bay. Vamos ver se vai ter contest, porque o time do Flux está perto. Parece que agora pode... C-Tup de Drake. Era para ficar nesse... A gente virou, não, não. A gente virou, proteger o Xere. O Kanto está jogando o plano. Tá para é, tá para é. Aqui é minimizar prejuízo, né? Minimizar estragos. Não é tigre, não? É Cavalo e Lil Bay. Verdade, foi mal. O Top Gold aqui está sendo do time do Flux. O Freaks, oito mil. Cara, assim, de novo, a gente precisa que a Luna não morra nessas plays, velho. Enquanto essas plays morrem um ou outro, não é bom, mas não é ruim. Agora, se a gente perder a Luna numa fight, eu acho que vai, tipo, azedar demais, velho. O gold está nela. O que a gente vai dar de gold para os caras grandes. Ô, mas o Kank está hoje, hein? O que o menino tomou, velho? C-Tup de Drake. Só que por que o gold para o Flux está tão alto, coach? É porque nós temos tanque no top, pega o curso. É fake esse gold aí. É fake? Não é fake, fake, mas é um pouco fake. É um, dois casinhos fake, é isso? Mais ou menos? Vamos ver então, porque 11 minutinhos de partida. Tem aí, ó, mais torre caindo e agora é em favor do tipo de fluxo, tá? Luna 10 mil de gold, tá? Quase full build já, a gente tem ali o ABH. E mesmo ele estando full build, o problema é que o ABH... A gente quer lutar onde aqui, velho? A gente quer fazer um setup de Drake? A gente vê ele sempre ficando um pouco mais separado. Agora que ele está junto... Ah, agora vai ser o Roche. Agora tem o Roche lá. É o Xangu mesmo que vai responder essas sides? Não tem outro para ir, né? Tem que ser. Teoricamente, eu devia um... Vou chamar mida em 4 e rodar para defender em 4. Aqui o Xerife vai buscar o Wave e o Xangu deu o cover ali na moita. Que isso? Ué, 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 não podem entrar nesse mida, vão estar nessa aí. A gente percebeu isso. Vamos rotacionar junto, certo? Ah, mas elas vão fazer a Roche aqui, pô. Eu acho que aqui a gente já deu o Roche. O ABH vai pegar um flanco. Ah, ele vai limpar. Ah, e o jogo, de repente, já não está mais tão Super Loops. Está suave, está suave. Eu estou começando a ficar tenso, Fonte. Não tem muito problema de levar isso, Roche. Não, o Roche não tem, mas parece que a gente está começando a perder mapa. Não, não tem mais torpeso levar em cima. A única torpeso pode levar até 2 do bot. Trocar um Drake para ter 2 do bot não é tão ruim. E o vento? Mas o vento não saiu do final. O vento tomou uma lapaga ali. O BH recuou só, né? Ela não podia, porque se essa Angela acerta, já era. Ah, perfeito. Mas também o vento já ligou franzir, já está full life de novo. Eles não podem ficar com o outro Drake não, né, Coach? Não, não. O outro agente deveria lutar. Acho que elas devem estar... Nossa, o cheiro vai ser pego. Não, não, vai não. Ele é adulto. A gente está à espera dos itens da lei de sãs. Para ela fechar a louvorada. Justo. Mas é isso mesmo. É um Giva no Drake. A gente está Givando muito, Coach. Não, é, é. Agora é para ir, agora é para ir. É um Giva Giva do caralho. O Fera, eu estou torto aqui. O Fera, eu estou torto para trás. Exato. Não é aqui que a gente possa, Coach? Sem o Tido Fera? Olha. É aqui. Eita, acertamos. Ai. Temos draft para o terceiro jogo já? Para o último jogo, Coach? Aham. Agora, Kurama, me explica. Se eu estou entendendo muito errado. Então, o maior problema que a Lopes sofre é que não tem quem fazer esse split, né? Então, ou eles jogam atrás da torre e ficam limpando a torre, cada um na sua respectiva... Ah, está tranquilo. Se o meu coach falou que está tranquilo, está tranquilo, velho. Eu não estou tranquilo, mas ele falou que está tranquilo, então está tranquilo. A gente vai tomar esse pick-off. O Kank, se fica parado, perde potencial no mid, então eles perdem ali a Cree Wave. O Tempest é tanque, demora muito para limpar. O Marlin sozinho vai morrer e o Mith é o Mith, né? Está ali de mozzi, vai precisar pokear, vai precisar criar jogada. O problema é que as jogadas não estão sendo criadas ou quando estão sendo criadas, o ABH está do outro lado do planeta. Exatamente. Olha o Tempest sendo o alvo. Enquanto isso, o ABH agora está junto com o seu time. Vai para cima. O que mais que a gente vai givear aqui? A gente vai dar asão do time do fluxo que vão limpar também essa wave da rota do meio para tentar encontrar esse... Bom, mid a gente não está... Ah, não. O que está parado, velho? É o vento, né? Mas, Curame, eu queria colocar para você a minha indignação... Poxa, faz pausa é bom para a gente. Gente, coach. Não, não é igual a van, né? Não. Esse daí é... Vai, vai, vai real, né? Se o vento é eliminado, ele tomou muito dano no engage. Ele acabou ficando com receio, eu acho, de tomar o empurrão da Gong ali, da Darly. Né? De tomar o guarda-chuva da Darly. E aí ele só decidiu causa o dano e recua. Eles estão com muito medo. Essa é a verdade. Os dois times... Mas assim, também não é como se o fluxo estivesse conseguindo... ...abrir tanto espaço assim, né? Eles estão pegando muito recurso nosso, mas... ...não estão abrindo o mapa, né? Essa wave, né? Na rota superior, então vem o vento ali para fazer essa limpa, para não deixar. O meu medo é a gente perder aquele momento que a Luna está forte. Tipo, até agora. Caralho, Marley, para de bater... Ai, o Marley morreu. Esse dash. Ah, NT, não? Não sei, acho que a gente vai morrer aqui. Não, a gente abre esse mid. Deixa o mid abrir, velho. E perde o dragão também. E pega a nossa jungle. E leva tudo! É raro a gente ver o Marley dando um dash para frente morrendo. Então, foi tranquilo. O planeta do choque BR. Cai a torre da mid lane, agora tem oportunidade, tem brecha. O fluxo já vai avançando pela selva. E mais uma vez... Tandandandam. Temos a BH isolado. Lá do outro lado. Então, mas 17 minutos, se você me falar que é obrigatório ele fazer isso... Não, obrigatório nunca é. Em nenhum momento eu acho que ele está fazendo o correto da maneira que ele está fazendo, né? Então, da maneira que ele está fazendo, porque ele está sumando com o seu time. Mas, ainda assim, tem agora que essa disputa perto do objetivo... Pegamos azul ou não? Ah, perdemos? Pô, mas aí... Nem smart a gente ganha. Loops de build down em cima aí. Pede para o coach aí, ó. O coach está na calma. Uma coisa que está faltando também para o fluxo é que a Angel acertou. Não tira nada do ferno. Ele acertou a primeira e deu bom. Ele acertou aquela anterior, mas não foi nem muito de... Porque senão... Foi acertadinha, né? Não, ele acertou e foi mais para o... Se eu não me engano, foi o vento ou o Freaks. Algum dos dois estavam com a vida muito miada. Ia ser alvo. Enquanto isso, ó. Dragão também já vai colocando pressão nessa torre da base. E agora o time do Fluxo vai conseguindo abrir em torres. Já tem cinco torres ao chão. Enquanto o time da Loops é obrigado a ficar um pouco mais equado. É, eles lutaram para abrir aqui, mas não sei se abre não. Abriu. Vem agora o Freaks, o seu ultimate, dá bastante dano. Mas ainda assim, cai a torre da rota inferior à terceira torre. Vão agora limpando esses minions. E o time do Fluxo tem vantagem de espaço. E tem seis dragões, tá? Pô, a gente está assistindo o jogo. Eu não estou falando de você nem eu, tá? O dragão tirano está sendo executado. Vamos embora. O dragão tirano sombrio executado agora pela parte do time do Fluxo. O problema é, velho, eu queria te fazer agora uma pergunta sincera, na sinceridade, em nome de nossa amizade. Eu vou ser cancelado. O dragão tirano sombrio, ele é utilizado para o combate, correto? Correto. Eles estão fazendo o dragão tirano, esperam acabar o tempo e depois lutam. E lutam mais ou menos ainda, viu? Dobra e passa para o próximo. É isso. É o que está acontecendo, irmão. Mano, que isso. Se juntar eu, você e a Fins aqui, a gente não está conseguindo entender. Não, é, velho. Eles sabem de algo, né, mano? Inclusive, a Fins aí... Que a gente não sabe. A Fins vai ter que tirar essa informação dos caras aí, velho, para acabar o jogo. Não, só por gentileza, cara. Eles sabem de algo que a gente não sabe. Aqui a gente está assistindo. Mano, eles têm um segredinho aí. O chat por gentileza sabe o que está rolando, né? Porque temos pro players de chat, sabe, né? Temos pro players. Achei que o BH ia tentar comprar essa treta, mas aí... O ovo está sendo chocado, Curema. É agora. 20 segundos para nascer mais... Estamos precisando de alguma jogada, guys, para a torcida. Lembra do que eu falei? A torcida precisa gritar um... Ninguém está conseguindo gritar, velho. Não rola Pentaquil, mas o Tempestade estará sempre lá. 5 segundos para o nascimento. Nasceu o ovo, presente. Nasceu o ovo não, o chocou, né? E sai grande, tá, o bicho. Nossa, é mais um jogo flipando Tempestade, velho. Mas aqui eu já nem acho ruim, velho. Ai, meu Deus, será que o dragão bota o ovo? Bota. Já falei esse assunto aqui. Devido às circunstâncias do jogo... Nossa Senhora. O que você tem que fazer, Mitty? Ele estava passando por onde? Já está virando aqui um jogo de indignações. Quem está jogando muito bem é o vento, né? A gente vê ele se posicionando o tempo todo. Tá, tá. Tiramos o ult do fera. A gente tem que esperar o mito voltar para postar isso aqui. O tempo está morto, tá morto, né? Ai, ele flexou. Caralho, esse boneco é imoral, velho. Olha o tempo que ele comprou, mas perder é uma fight do mesmo jeito, né? Nossa, ela comprou o destino. Quase que deu o jeito. Nossa, o ABH que saiu de viva aqui é um milagre, né? Milagre chamado destino. Mas aqui, pô, hein, guys. Aqui foi. Perdemos o momentum. Eles levaram o dragão. Aqui vira o empate, tá? Chegada da Charlotte sozinha. Zero de dano. Dano negativo para o ABH. Depois a gente vai conversar sobre isso da ABH. Mas... Essa fase de ficar fazendo a fase de rotas, agora eles não fizeram um objetivo. É a Super Loops? Calma aí, Dani. Ele ficou tão preocupado em ter que limpar a rota que os objetivos não vieram na mão dele. Tem oito dragões das mãos do time do Fluxão. Inimigos dos dragões, né, velho? Sabemos aí que, né? A Loops é... E fizeram um total de zero. Zero. Nenhum. Nenhum objetivo. Mas, se você precisar ir de alguém para limpar as suas rotas, meus queridos, contrate serviços ABH Limpezas, tá? Que ali é tranquilidade. Garantia 100% ali, velho. A rota, ela tava limpa até agora, pelo menos. Tava limpa, pelo menos o problema é que vai... Olha lá, ele continua... Então, ele continua limpando rota. O problema é que as torres caíram... Ah, velho, a gente vai perder esse jogo sem nem tentar, velho. 22 minutos de partida... Pior que como é que foi essa play aqui, velho? Aqui já estamos ferrados, não? A última torre que resta que essa... Dá pra chegar nesse ponto. É a torre da rota do meio, da base. E aí, tá todo mundo vivo. Vai ter aquela treta lá na base. Os Minions ainda vão tankando. Não consegue ainda esse dragão desabilitar o Cristal que não toma dano. O time da Lufus vai ter nós poderes enquanto isso. A BH vai indo pra cima, mas pode ser o alvo. É obrigada a recuar. Teve eliminação do Mitch. E o Cristal foi destruindo. E tá lá. Vitória do time do Flux. E tudo igual na série. Teremos quinto mapa. Ai, ai, ai. Quem achou que ia ser fácil, não tem jeito, hein?